Grifimotors, Multimarcas Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é meia Hoje a gente larga Quem que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Grifimotors, Multimarcas O carro que você procura está aqui E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Siga no Instagram, arroba gripe motors, multimarcas Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, dom, dom Grifimotors, Multimarcas, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul Churrasco, viola no meio ou no fim de semana Chama, e se tiver brama gelada aí que nós derrama Chama, churrasco e viola no meio ou no fim de semana Chama, e se tiver brama gelada aí que nós derrama Chama DJ Octavio, a vibe que contagia a galera Grifimotors, Multimarcas, o carro que você procura está agora Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui e tanto apanhar calejou Tô me amando mais, dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beijar, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, se prepara pra chorar E o tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui, esse coraçãozinho aqui Esse coraçãozinho aqui e tanto apanhar calejou Tô me amando mais, se prepara pra chorar Tô me amando mais, dei a volta por cima Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beijar, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha É pra tocar o paredão Siga no Instagram Arroba Grifimotors Multimarcas Prostituto, vagabundo Não vale nada Te ligarem Só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Usando nada Não é mear Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Bora Ah, ah, é me citar, né? O brabo tem nome DJ Otávio Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligar e só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela sala Você não manda Não é meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha porta, coração Bora É Miss Dane É o Lezinhas de exação É o Paulo P Sou de paredão Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Grifimotors Multimarcas Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Lá de coração Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te vê faz Lá de coração Lá de coração Lá de coração Lá de coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê frá Diz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, solta aquele vão Avine, avine, eniefe Lá de coração cachorro, lá de coração cachorro, solta aquele vão